Gente, você que tá cheirando agora, coloca aí, editor, o que que aconteceu? Olha enrascada que eu tô, gente. Gente, corre lá, corre lá, abre pra ele, ele tá correndo, corre lá. O que aconteceu, menino? O que que foi? O que que foi, mano? Mano, eu tô tremendo, o que aconteceu? Eu acho que a câmera vai apagar a luz. O que? Tá doido, não. Tá me seguindo, tá me seguindo, tá me seguindo. Fecha, fecha, fecha. Ele pegou e falou, Vini, eu tenho um amigo meu, que me presta dinheiro, como é que é que fala? Ajiota? Ajiota, ajiota. Aí eu peguei o dinheiro dele, me dei o carro, e ele me deu um prazo, me deu, veio, deu várias datas pra mim acertar com ele, e eu não tinha, tipo, como acertar mais, porque além de eu bater o carro, me prestei o dinheiro dele, e eu saí, eu fui mandado embora no meu encontro. Seguindo, o Vinicius, é o nosso amigo, chegou aqui em casa do nada, me dizendo que tava fugindo de um cara que é ajiota, é isso mesmo, ele é ajiota, só pra vocês saberem. E ele emprestou um dinheiro desse cara, ele não conseguiu pagar, agora o cara tá atrás dele. E eu tô assim, por quê? O Vinicius veio pedir ajuda pra mim aqui na minha casa. E gente, eu não sei o que fazer, eu vou ter que ligar pro guarda da Rúbide pra ele vir ficar aqui na frente, porque eu não tenho o que fazer, mas imagina se esses caras são perigosos, são armados, eu não sei se vocês querem conversar com o Vinicius, se vocês querem fazer sei lá o que, criar. Gente, o celular meia minha casa, tô aqui. Eu vou dar um pausa nesse vídeo porque eu tô gravando com meu celular e eu vou ligar pro segurança. O guarda da Rúbide pra ele vir aqui, tá? Gente, escuta. Eu liguei, eu liguei pro segurança. Eu liguei pro segurança. E eu tive uma ideia. Alguma coisa pra gente pelo menos segurar. Calma. Segura o que? Calma, espera aí que eu já volto. Espera, espera. Gente, eu vou tentar ajudar esse menino. Não é muita coisa. Eu nem sei quanto que ele tá devendo, mas pelo que ele falou, barato não é. Tô até com medo do preço. O valor do que a gente vai beber. Mas não tem alguma coisa aqui. É isso. Eu vou pegar uma joia pra tentar ajudar o Vinicius. Vamos ver se um anel, não sei quanto que ele tá devendo. Que esse anel custe, sei lá, 5 mil. Não sei, eu vou oferecer pra ele. Isso aqui eu vou oferecer. Oi. Calma, gente. Não, desculpa. Só me fala com a cabeça. Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde com a cabeça. Sua dívida é de mais de 5 mil? Sim? Sim. 5 mil. Meu Deus do céu, mais de 5 mil. Paty, só o para-choque era esse preço. Calma, calma. Ó, eu vou te emprestar isso aqui. Vou te emprestar isso aqui. Toma. O que é isso, Paty? Você tá louca? É uma joia minha. O valor dela custa 5 mil, essa joia, tá? Paty, eu não quero que... Calma, calma. Você faz o seguinte. Você dá esse anel pra esse cara. Empenhora esse anel. Fala pra ele que você vai dar como garantia. Ai, como que ele vai saber se é... Ele tem como saber. Se ele é agiota, ele vai saber. Ele conhece. Sei lá, ele fala que isso aqui não é uma joia. Vai lá e vende. Fala que tá com fora e... Não, não. Não, calma. Ó, você fala assim pra ele. Eu vou te dar essa joia como segurança de que eu vou pagar a minha conta. E aí... Tipo, pra ele segurar e ter alguma coisa em mãos. Isso, isso, isso. Aí você pede pra ele segurar a tua dívida. Até você arrumar o dinheiro. Até você arrumar o dinheiro. Pede a ele mais 15 dias que nós vamos ver o que nós vamos fazer. Tá? Pelo menos... Ó, o guarda tá aí na frente. O guarda tá aí na frente. Deixa eu ver. Tá, tá aqui. Vou passar uma nota agora aqui também. Agora eu não sei se é ele. Enfim. Mas enfim. Pai, eu quero dar um bom jeito de não ouvir meus pais nisso. Pois é, então. Eu te empresto esse anel, você empenhora. E a gente vai dar um jeito de conseguir esse dinheiro em 15 dias. A gente conversa com o Dedé? Não, o Dedé tá viajando. O Dedé foi viajar trabalho. Se nós for contar pra ele só agora, ele vai surtar comigo. Vai mandar só daqui. Mas será que você vai poder me ajudar? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Pai, eu quero pagar. Só que eu não tenho que tirar a coisa. Calma, calma. Como ela falou. Calma. Você vai dar isso como uma troca. Isso. Eles vão aguardar esses 15 dias. A gente vai tentar arrumar o dinheiro pra vocês. Isso. Tá, então. Enfim. Você vai e empenhora isso aí. Fala pra ele que isso é uma garantia que você vai pagar. Ele sabe. Se ele é agiota, ele sabe o que custa caro e o que não custa. Então você vai. Você manda uma mensagem. Manda uma mensagem. Pois é. Você não sabia também. Você não tem culpa. Meu amigo, o cara que eu confio. Chamo de amigo. Falou, meu. Tem um cara que empresta dinheiro e quando você puder, você vai pagando. Eu pensei o que na minha cabeça. Pô, me maravilha. Até porque você também se lembra. Isso é um rodo que você achou que ia conseguir pagar. Então, mas ó. Vai. Manda uma mensagem pra ele agora. Fala pra ele assim. Mano, eu posso fazer um negócio com você? Pai, eu bloqueei. Porque ele ficava mandando foto. Tá, então desbloqueia, desbloqueia. Eu bloqueei, excluí e fiz tudo pra não ter nenhum acesso. Acho que por isso que agora ele tá toda hora atrás de mim. Tá atrás de mim mesmo. Quando ele mandou as fotos, foi essa. Ele bloqueia. Ele começou a mandar as fotos. Então faz o seguinte, você vai ter que ir ali na rua e ficar esperando a hora que ele passar. E falar pra ele. Você tá louca? Mano, não tem outro jeito. Você tem noção que ele vai atrás da tua casa? É perigoso ele ir atrás da sua família? Você tá maluca. Então, então. Vai ali na frente e tenta falar com ele. Nós vamos ficar, eu e o Nicolas vamos ficar juntos. Eu vou sozinha então. Não, nós vamos descer. Não, a gente vai junto. Você fica na frente, a gente fica atrás. Isso. Não, vocês, sei lá. É, não, não. Eu não quero por vocês em isso. Mas não vai por, vai por vocês. Tá, então faz o seguinte. Eu quero, eu prefiro que eu sozinho do que vocês. Tá, desce ali na frente. Fica ali no portão. Espera aí. Eu e o Nicolas ficamos aqui na sacada então. Entrega o anel pra ele. Fala o que a gente conversou. E fala que você vai pagar ele em 15 dias. Mas será que ele tá ali? Ah, o carro tá lá na frente parado ainda. O que eu faço? Vou lá na esquina? Não, fica aqui na frente do meu portão. Na hora que ele ver você aqui, ele vai vir aqui. Mas se ele parte, se Deus me livre, você vai estar amado. Pate, pate. Moto, moto, moto de novo. Tá, certeza que é, velho. Aí, ó, viu? Você vai ter que ir ali na frente. Meu Deus. Ele entrou? Eu não sei. Eu não sei. Ele entrou? Eu não sei, eu não sei. Ele entrou? O alarme bate. Não tem nada aqui. A melhor gente se lasse, tranquila. Meu Deus, meu Deus. Será que tem que alguém? Será que é o que pate? A cerca é ligada? Não, eu acabei de deixar de ligar a cerca. A cerca elétrica? Não, o alarme. Não, a cerca elétrica fica sempre ligada. Mano, não tem ninguém aqui. Os vizinhos estão ali fora, então acho que não tem ninguém. Não tem ninguém. Olha o carro. Calma, tá lindo. Ou eu acho que você deixou o vidro do motorista aberto. Tá maluca? Mano, olha lá o carro lá na esquina, tá vendo? Tá vendo o carro? Você vai ter que descer ali na frente. Desce ali na frente. Ela aberta. Tava aberto, eu tô te falando. Eu dou que tem um adesivo meu. Vini, atrás. Não tem o que fazer. Desce ali na frente, no portão. Espera ele vir. Fala com ele. E é isso. Tá, ficam vocês dois aqui em cima. Vocês vão ficar aqui. Mas ele vai ver que tem gente aqui e ele não vai fazer nada, eu acho. Tá? Espero, né? Então pronto, vai lá. Mas ele é boa sorte. Vai lá e boa sorte, tá? Vai lá. Entra pra cá, Nicolás. Tá perigoso. E aí? Eles estão saindo já? Eles saíram do carro. Eles saíram do carro? Vai, vai, vai. Ou, e tem moto passando, com o carro passando, gente. Não. Ou, eles são, tipo, oi. E aí, deu certo? Ele saiu do carro preto, eu tava me seguindo, e entrou naquele carro branco. Mano. Aperta, tipo, assim, eles trocou o carro pra, tipo, assim, se eu denunciar. Mano, eles estavam com dois carros e um moto. Mano, é quadrilha grande, viu? Meu Deus. Eu sei que ele é a geota aí, mas nada. Mas ele concordou com o que ele tinha? Concordou, só que ele falou assim, é a última negociação que eu tento fazer com você. Ele falou assim, agora eu não vou petar sem você. Mas assim, é onde dói mais no seu coração. A minha sou a tua família. Não, calma, calma, a gente vai ter que dar um jeito. Eles vão ter que dar um jeito. Mas Pat, você tem certeza, era uma joia. Não, não, era uma joia, fica calmo, fica calmo. Primeiro passo foi dado, e hoje a gente tem 15 dias pra isso. 15 dias. Mano do céu, e o pior é que agora eles sabem onde é a minha casa. Sabe, sabe real. Porque é uma que eu parei o carro ali, e outra que... Agora, se eu achar pregoso, eu procurar a Pat. Pregoso, eu procuro dinheiro. Ó, Pat, mas sei lá, vamos... Sei lá, se quiser tentar ver o Dedé, vocês puderem ajudar, tipo, vocês, dar o dinheiro depois e eu. Porque como a gente é amigo, eu tento, vou me acertando da forma que eu puder com vocês. Não, calma, a gente vai dar um jeito. Graças a Deus, agora eles foram embora agora, né? Valeu, também tem coisa grande, Pat. Mano, se eles estavam atrás... Você não pode ficar sem atender, você não pode ficar sem atender. Não posso. Eu vou ter que desbloquear, eu vou ter que, sei lá, eu vou ter que entrar em contato com aquele amigo meu, que indicou ele, e pegar o número dele de novo pra conversar com ele. Não é coisa pequena, é porque passou o carro. O carro é novo, ele carregaria mais de 100 mil reais, ele trocou o Fiesta. Não, mas é que a dieta não é coisa pouca, não, meu filho. Então, ele trocou o carro que me seguiu, e ele entrou no outro carro. Acho que o cara que tava de carros tomais de 5 mil, ele empresta pra várias pessoas, mas esse dinheiro é muito. Sim, ele tem muito dinheiro. Gente, é isso. Foi enquanto deu certo, a gente empenhorou um anel meu, e vamos ver o que vai dar agora, vamos esperar, vamos esperar a luna, nós temos que se virar, agora tá com mais dinheiro. É isso, vamos ver o que nós vamos fazer, mas agora o importante é que pelo menos por 15 dias, você tá seguro. Mas pelo amor de Deus, agora não sai de casa, fica em casa. Sei lá, eu tenho medo de ficar em casa, ele fazer mal pra mim. Não, é melhor você ficar em casa do que ficar bobindo. É, na rua não vai sair em feminina, ou em aniversário de alguém, não vai. Eu sei, mas agora você tá lascado, meu filho. E sozinha, você é doido? Agora você viu do que eles são capazes. Mostra o meu aqui. Só que a gente tem que guardar o carro, porque eu tenho medo de deixar lá fora, eles roubarem, quebrarem. Você vai dormir aqui também? Vou. Dorme, né? Fica junto. A gente joga o colchão também. Isso. Tá, então pronto. Gente, é isso. Eu só vou conferir se eles forem embora mesmo. Misericórdia. Eu tô até tonta. Fora, força. Olha, não tem mais nem carro, nem moto, nem nada. Arrebentou o meu elogio. Arrebentou o teu elogio? É, eu caí. Gente, é isso. Não sei nem o que falar. Só escreve no canal, tá? Pra você não perder. Os próximos capítulos dessa história aqui. Vai dar o que falar, hein? Isso aí, hein? Vai render. Tem uns que torcer, né? Porque tem esses dois banhos. Pois é. Meu Deus do céu. Qual o que foi o seu valor mesmo? Fala assim. Umzinho. É isso, gente. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.